O presidente Lula deu aval para o projeto de renegociação da dívida do Estado nesta quarta-feira. Este é o tema do comentário de Kleber Benveniú no quadro Outro Olhar. Essa sinalização é muito importante. Vamos ver como virá a nova proposta do governo federal. Mas diversos estados estão no limite financeiro, essa que é a verdade. Como o nosso, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, dentre outros. A pauta do regime de recuperação fiscal não vem de hoje. Eu até aqui me permito invocar um testemunho pessoal, porque quando eu fui secretário de Estado no governo Sartori, eu acompanhei ali e até participei do início dessa negociação. Depois veio o governo Leite, deu sequência, assinou o regime. O que é o regime? Nada mais é do que um mecanismo de administração da dívida do Estado com a União, dívida essa que é gigantesca. Então o regime é, digamos assim, um gás, um respiro, até que o Estado consiga se reequilibrar. Agora, os governadores querem rever as alíquotas e alongar o prazo, porque vieram fatos novos. Ah, recém assinaram e já querem mudar? Sim. Veio o arcabouço fiscal, veio a queda do ICMS e é natural esse tipo de renegociação, o que não significa que tenha sido um mau negócio. Pelo contrário, se o Estado não tivesse assinado o regime, teríamos que pagar a parcela da dívida e viveríamos um caos nos serviços públicos básicos gaúchos. Salários dos servidores, segurança, saúde, educação. Então, não existe solução fácil e mágica para esse assunto, como eu vejo dizerem por aí. Temos que jogar as duas pontas, tentar renegociar com a União, sim, e também segurar os gastos do governo, porque o fato é que esta corda das finanças públicas do Estado ainda vai seguir esticada por muito tempo.